Dando sequência, vamos dar um pulinho até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Ele, o consultor de modas, Gerson Assoff, mas hoje, ó rapaz, o esporte, hoje é segunda-feira, o cara tá um pouco mais descontraído, sempre em alta astral, não é porque é segunda-feira, viu dona Mari? Tem que começar emburrado, caçando pedinguice com os outros. Aí, ó, Gerson Assoff, mostrando a felicidade e poder, em uma segunda-feira, aí, levando alta astral. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar de Bolsa Família. É isso mesmo? Bom dia, meu amigo! Bom dia pra vocês, né? Começando a semana em alta astral e, como você disse, aí com o look mais leve, amanhã a gente já tá lá na Assembleia de Terno, então vamos começar a semana mais devagar, né? Mas vamos lá pra informação de hoje. É uma informação sobre uma ação que está acontecendo aqui em Campo Grande, mas também é um informativo aí pra todos de Mato Grosso do Sul, que utilizam o benefício do Bolsa Família. Olha, por aqui, pelo menos 1.700 famílias cadastradas no programa Bolsa Família não estão cumprindo aí algumas regras e correm um risco até de perder o benefício. Antes de serem descredenciadas, a Secretaria de Assistência Social iniciou nesta segunda-feira a ação comunitária Conversa com o Bolsa Família, que tem aí o objetivo de esclarecer dúvidas e garantir que os beneficiários cumpram todos os requisitos. A iniciativa está sendo realizada em todos os 21 CRAS aqui da capital, os Centros de Referência de Assistência Social. Durante as últimas semanas, os coordenadores das unidades entregaram material informativo e mobilizaram as lideranças comunitárias para que essa conversa acontecesse, para que todos comparecessem mesmo nessa conversa. Nas áreas de educação e saúde, são diversas regularidades que é preciso estar de olho. Vou falar algumas delas aqui. Na área da saúde é, como por exemplo, na área da saúde, a realização do pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e também o acompanhamento do estado nutricional para que crianças de até sete anos incompletos. E também na área da educação, tem muitos requisitos. Alguns deles é preciso apresentar uma frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e também de 75% de presença para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos. Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca de 63 mil famílias em Campo Grande e mais de 13 milhões em todo o Brasil. Aqui em Campo Grande, a próxima edição da ação comunitária Conversa com a Bolsa Família vai acontecer no dia 31 de maio e será então concluída em novembro. Então, Israel, uma ação realizada aqui em Campo Grande, mas fico alerta para todos os beneficiários do Bolsa Família em Mato Grosso do Sul ficarem aí espertos com as regularidades do programa e não perderem o benefício. Isso mesmo, meu amigo Gerson. Mas vamos aproveitar esse bate-papo aí. Quero saber aí como está o tempo aí na capital, rapaz. Porque aqui em Três Lagos, ó, ligaram o forno no 220 volts, meu amigo. Vem aí, Mário, 34 ou 35 graus nesse exato momento? Olha, ontem aqui em Três Lagos, meu amigo, 36 graus. Agora, 32 graus. E aí, na capital? Por aqui está calor também, Israel. Hoje, cedo, logo que eu acordei, já abri a janela, já estava aquele solzão ali. Agora aqui em Campo Grande, 27 graus. E, por enquanto, muito sol. Eu gosto. Particularmente, eu gosto do solzão aí. Prefiro mais do que a chuva, né? E aí, lembrando os tempos de Ladário, Corumbá, né? Aí sim, Israel. É verdade, muito quente lá. Acostumado com Corumbá, 36 a 40 graus todo dia. Então, quando vem esse tempinho aqui para Campo Grande, já me sinto em casa de novo. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Amanhã tem sessão na Assembleia Legislativa. E o Gerson, nosso correspondente, estará lá trazendo as informações da pauta que será discutida pelos deputados estaduais. Ótima tarde de serviço, meu amigo. Isso mesmo. Amanhã, direto da Lênis. Bom trabalho aí para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.